Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters. No último episódio, nós recrutamos o Home Ramps para o nosso lado com essa plaquinha de quiz. E nesse episódio, nós iremos continuar a história, finalmente, depois de ter realizado todas as 3 ki-quests. E agora, iremos para casa, para podermos, então, revelar... Opa, pera, não, revelar nada, mas tem um Yo-Kai aqui que eu quero revelar. Provavelmente não é assim, já faz um tempo que eu não jogo. E não faz só um tempo que eu não jogo, como eu também estou jogando com uma mão só. Então, se vocês verem que eu estou sendo um pouco idiota, tanto para capturar skating, ou para jogar de qualquer jeito. Entendo, eu sofri um acidente, por isso que faltou alguns vídeos nesses últimos dias. E eu estou só jogando com uma mão, por enquanto. Bom, aí estão os skaters, eles devem estar literalmente, tipo... Eu não acredito que você não estreie o Nate, você não quer mais nós como o Yo-Kai primário. Eu não sei o que eu estou falando, mas... Ok. Eu vou dar uma lição neles e finalmente mostrar para vocês o Soulmate do Butinian. Nossa, como eu estava esperando por essa oportunidade. Finalmente poder trocar eles. Flurry of Furry. Por algum motivo esse Soulmate me lembra um McFurry. Flurry. Eu acho que isso é bem claro o motivo dele, mas... É, nós conseguimos com apenas o Soulmate do Butinian finalizar todos eles. Assim como o D-Bunian, ele é bem roubado, assim, no early game. Então, nós só temos vantagem aqui. E nenhum dos skaters quiseram se juntar ao nosso lado. Tudo bem, tudo bem. Eu não guardo o rancor não, Kieran. Eu sei que vocês devem estar com raiva de mim e tudo mais, mas não tem problema. Um dia eu terei vocês para o meu lado. Ah, cheguei, hein? Uh, nós tivemos muita diversão hoje. Mas estou cansado de tanto andar. Mas você só flutuou por aí. E aí, galera? Vocês estão conversando? Oh, Happier? Ah, que legal, cara. Ele só veio aqui deixar as coisas mais felizes. Oh, Nate, seja bem-vindo em casa. Ah, seja bem-vindo em casa. Ah, oi, pai, com a voz do Whisper. Tudo bem? Espero que você tenha tido um bom dia. Você quer alguns donuts, Nate? Nós trouxemos do Soul Donuts e do Spirit Donuts. Finalmente era isso que eu queria ouvir. Era isso que vocês tinham que ter feito desde o início. Era isso que eu estava falando desde o início, para falar a verdade. Mas essas são as duas lojas que vocês estavam brigando para ter o donut. Ai, eu sinto muito por hoje mais cedo, querida. Eu fiquei com raiva por causa de meros donuts. Eu espero que esses Soul Donuts possam compensar a minha atitude mais cedo. Obrigada, docinho. Parece que você leu a minha mente, porque... Eu trouxe para você Spirit Donuts para compensar pela minha atitude. Eu acho que nós temos aquela conexão super profunda de casamento. Meu Deus, o pai e a mãe do Nate são o meu gol por um relacionamento. Sim, estou tão feliz que me casei com você. Você me faz tão feliz. Ah, estou tão feliz de ter conhecido você. Ai, meu Deus. Bem, eu sou mais feliz aqui. Não, eu sou mais feliz, eu sei. Ai, meu Deus, Nate, que fofinho. Bom, pelo menos eles não estão mais brigando, né? É, mas... Ai, meu Deus, foi muito, 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 muito fofo. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Hora de dormir já? Ok, então. Boa noite, galera. E bom dia, flor do dia. Eu estou com tanta fome. Finalmente está na hora do meu almoço. Ah, não. Finalmente está na hora do meu almoço. Hum, eu estava tão animada para esse almoço. Eram duas mulheres, foi o que eu tentei interpretar. Ah, tem um corvo olhando para elas. Ué, pera aqui. What the fuck? Oh, senhora... Ué, não! Ei, aquele corvo safado roubou o meu pão de manteiga de amendoim. Cara, eu queria gostar de manteiga de amendoim. Eu simplesmente acho horrível, mas... Parece ser tão bom, mas quando eu como... Tudo bem. Acho que não foi feito para todo mundo. É a hora para mais notícias sobre o corvo que está causando muito perigo ultimamente. Muitos estão reclamando de um corvo roubando comida e voando para aí. Algumas vítimas estão falando que o corvo pega as coisas brilhantes como acessórios e sai voando. Eu, por exemplo, estou usando um guarda-chuva agora para poder comer do lado de fora de casa. Eu sei que eu sou um repórter, mas não deveria dar a minha opinião, mas... Ou então eu não estou usando nada brilhante. Fique conosco para uma completa cobertura da história. Céus, corvos são assustadores. É, mas... Eu vou brincar lá fora com os meus amigos. Eu prometo que o Eric... Eu prometi para o Eric que a gente ia se encontrar no parque hoje. Corvos são assustadores. É, mas eu vou sair para brincar com os meus amigos. Mano, eu não estou nem... Ok, meu filho divirta-se. E cuidado com os corvos. Pode deixar, mamãe. Cara, o Neite, ele é muito... Eu não sei, velho. Ao menos parece que é full sarcasmo da level 5 fazendo isso. Eu não sei, parece muito. Eu posso estar errado. Pode ser só um jogo feito para crianças e... Eu estou levando isso muito longe, mas... Eu não sei, o Neite é muito bom, velho. Eu sei que tem corvos por aí fora, mas... Eu não estou nem aí. Eu vou sair com os meus amigos. Tá legal. Estava procurando um jeito de poder organizar o meu Medellion, mas... Eu acho que não tem como fazer isso. Pelo menos não agora. Eu sei que tem como fazer em Eucarwatch 2, mas... Eu não vou perder meu tempo aqui no meio do vídeo para fazer isso. Bom, vamos para lá. O objetivo da nossa quest agora é encontrarmos o Eric. Aqui, em Breezy Hills. Olha só para esse lugar. Que incrível, né? Eu sei. E aqui estamos. Nossa, essas transições valeram muito a pena, cara. Eles terem perdido um pouco mais de tempo para poder colocar elas fez... De um toque especial ao jogo e... Eu só queria passar aqui para poder conseguir o alerta do Whisper e não ter esse alerta mais em breve. Enfim. Bom, eu acho que... Você já conhece muito bem esse lugar, mas como eu disse, Eucarwatch 2 foi o que fez o nome de Eucarwatch. Então, eu acho que eles queriam reinventar, recomeçar o jogo dessa vez aqui. E então... Uh, tem um Yokai aqui. Quero muito ver qual é desse Yokai. Se é algum Yokai que eu ainda não tenho. Ah, se é algum Yokai bom. É um... O Asatsu. Ah, droga. Eu não sou muito fã de O Asatsu, mas eu vou pegar de qualquer jeito se eu conseguir. Volta aqui, amigo. Eu estou com uma mão só. Ok. Bom, é, como eu ia dizendo, Yokaiwatch 2, ele foi uma recriação do Yokaiwatch 1, na minha opinião. Eles estão tentando trazer o povo para jogar direto, começar pelo Yokaiwatch 2. Que eu acho que é uma estratégia bem interessante, porque eles decidiram reapresentar o jogo para as pessoas que não jogaram e para as que já jogaram de um jeito mais trabalhado. Como, por exemplo, nessas transições de cidade para Breezy Hills. Como nós vimos agora, eles estão apresentando a cidade que todo mundo de Yokaiwatch 1 já conhece. E será que eu vou conseguir o Asatsu? Não. Droga. Tudo bem. Eu ainda não consegui nenhum Yokai para o meu lado até agora. Yokaiwatch 1, pelo menos, isso era mais fácil no início, porque... Bom, fazia parte da missão. E aí, Erie? O de Bunny ali não escorrega. Você está atrasado. 2 minutos e 32 segundos, mais precisamente. Eu sou o Erie, crescido. Foi mal, mas... Como você pode descobrir exatamente a quantidade de segundos que levou? É porque eu tenho esses aqui. Cada um foi meu doll. Oh, 2 megawatts? Como? O meu pai conheceu alguém na Megawatt Company. Ah, a companhia do Megawatt, traduzindo. Essas são edições limitadas com essa cor super rara. Esse, na verdade, não é o vermelho. Ai, meu Deus do céu, Erie. Não! Você não viu as notícias? Esse cara tem um corpo super perigoso. Uau, ele é bem brilhante. Essa luz mostra que o GPS está funcionando corretamente. Ele envia um sinal para os satélites orbitando em nosso planeta. Uau, que incrível, hein? Você pode marcar a localização de qualquer outro megawatt com isso. Nossa, isso é perigoso pra caramba, se você parar pra pensar. Isso é incrível e perigoso. É, nós deveríamos usar um cada um pra poder brincar de pig-esconde tecnológico. Isso parece divertido. Eu tava querendo muito usar um megawatt alguma vez. Tem um corvo bem embaixo de você, Erie. Sai daí, louco. O que é que é que é que é que é o seu braço? Meu Deus do céu, Erie, não. Erie, não. Não! Ah, isso foi tão óbvio, cara. Não! O meu megawatt! Aquele corvo saiu voando. Eu não acredito nisso. E o Chipaneta... Nós temos que encontrá-lo. Eu preciso pegar aquele megawatt de volta. Mas como? Ele pode estar em qualquer lugar agora. O GPS, Nate. A função mais perigosa do megawatt. A função do GPS. Podemos usá-la pra poder encontrar o megawatt. Ha! Bem pensado, Erie. De acordo com essa leitura, aquele corvo deve ter ido pro nordeste daqui. Vamos lá! Ok! Ok! Nordeste, eu falei certo. Noroeste, na verdade. Sinto muito. Enfim. Vamos atrás agora desse corvo que... Era meio óbvio, não era? Foi muito um começo de animizinho ou de um cartoon. Eu gosto muito disso em Yokai Watch. Eu me sinto muito em um cartoon. Vendo isso e... Nossa, já achamos ele. Não foi tão difícil assim. Ai, meu Deus do céu. Erie. Aí vai ele. Com seus movimentos devagar. Ei, seu corvo ladrão. Me devolve meu megawatt. Eu acho que ele não... Ai, meu Deus, Erie. Ah, não. Meu megawatt caiu no lago. Eu não acredito nisso. Eu não esperava por... Erie. Ele tá começando a flutuar. Eu me lembrei. Ele é a prova d'água. Então, deve ser fácil conseguir o sinal dele. Mas... Por que ele tá flutuando? Eu não achava que eles flutuassem. Nate, você tem que usar o seu Yokai Watch. Eu estou sentindo o Yokai perto daquele megawatt. É, pode deixar. Oi. O Akapa? O Nate tem a mesma reação que eu. O Akapa? Ei, acorda. Você consegue nos ouvir? Ah, eu imaginei que não. Parece que o Yokai... Que o Akapa ainda está dormindo. Ah, vem. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos segui-lo. Claro. Eu tenho certeza que ele vai seguir o caminho do rio. Devemos ir para o sul. Crianças não sabem para onde é o sul. Isso que... What the fuck? Oh... What? Eu quero isso. Talvez eu pegue ele emprestado por um tempo. Nhonk! What the fuck? Tá legal. Vamos seguir o Akapa naquele rio. Antes que aquele Yokai Watch estranho... Aquele Yokai estranho pegue... Eu tô falando Yokai Watch pra tudo. Ali tá ele. Cara, que legal. Como é que eu desço aqui? Eu aposto que tem uma escada bem ali, né? Exatamente. Eu tenho que descer, então acompanhar o Akapa por todo esse caminho do rio. É sério? Akapa? Akapa? Ei! Akapa? Eu consegui? Não. What the fuck? Pera. Tem um... Tem um Yokai aqui, na verdade. É... Não. Foca na missão. Vai. Então, qual é o meu problema? Eu tenho que ficar prestando atenção nesse Mega Watch aqui. Ele é muito caro. E eu aposto que ele... Foi muito caro. Foi mil dó que ele falou. Tá legal. Você tem que seguir o Akapa. Definitivamente não é a missão mais interessante de todas. E nem um pouco mais emocionante, mas... Ele tá chegando. Ele tá chegando. Akapa, meu querido. Vem aqui. Já tá no range? Já dá pra pegar ele? É... Ainda não. Ok. Calma. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele tá chegando. Ele tá chegando. É agora. É agora. É. E aí, Eri? Ah, cara. Eu nem acredito que o meu Mega Watch veio fazendo drift pra cá. Não foi drift que ele quis falar. Foi... Veio flutuando pra cá. O Akapa não faz ideia do que ele está causando enquanto ele dorme. É melhor nós tirarmos esse relógio daí rápido. Nhoink. Ah. WTF? Não. Ai, meu Deus do céu. O... O quê? O Mega Watch voa também. Cara, eu não acredito. Eu devia ter dito o manual. Isso definitivamente é um trabalho de um yokai, não é? Sim. Ney, use o seu Yokai Watch. Ai, meu Deus do céu, Eri. É sério que você não tá achando isso nem um pouco estranho. É. Eu devia ter dito o manual. Ele provavelmente sabia voar, não é? Ah, tá legal. Vamos ver qual é desse cara. E por que ele quer tanto esse Mega Watch. Tirando o fato dele ser caro e poder revender por um preço muito absurdo. E conseguir muito dinheiro acima disso. Eu nunca tinha visto esse yokai. Eu acredito que ele seja exclusivo de Yokai Watch 2. Ou... Começou em Yokai Watch 2. Yonk. Yonk. Esse é um relógio incrível. Whisper. Que yokai é esse? Esse é o Yonk. Ele é um yokai que pega as coisas emprestado sem devolver. Hum. Quando um yonk espirta alguém, provavelmente essa pessoa diz coisas do tipo... O quê? Você me emprestou? É. Você nunca mais vai ver de novo. Ei. Claro, isso é muito mal, mas... Eu conheço muita gente assim, pra ser sincero. Hehehe. Eu só vou pegar emprestado esse incrível Mega Watch por um tempo. Ah. Não. Ai, meu Deus. O Eren não tá nem um pouco preocupado. Neito. Nós temos que pegar aquele Yonk. Se ele deixar fazer ele pegar emprestado aquele Mega Watch, ele nunca vai devolver. Vamos pegá-lo, então. Eu quero ir mexer com o Bars. O Akabo acordou? Hã? Eu tô acordado? Foi isso. Essa foi a participação dele aqui. Ai, cara. Como é o nome desse jogo? Oh, Yonk. Volta aqui. Ei, fique bem aí. Não chegue mais perto. Ah. O que é o Tafan? Ei, fique bem aí. Não chegue mais perto. Yonk. Onde você pretende me levar? Eu não quero cruzar a rua e... Ai, meu Deus. Eu sou um delinquente. Não cruzem a rua assim. Queria que vocês esperem se não fechar. Mas... Pô, tem uma caixa aqui. Acho que eu vou aproveitar pra... É, nada demais. Tudo bem, senhora. Não ligue para eu aqui falando com um bicho invisível. Tá legal? Ela sumiu. Ah. Vocês são rápidos. Nós pegamos você. Seu vândalo. Nos dê um megawatt de volta. Ué. O que é o Tafan? Isso? É. Foi um ótimo encontrado, Yonk. Ué. Pera aqui. Ei. Ah. Gato? Não. Ah, não. Cara, isso é bem... Ele fugiu. Ele espiritou um gato. Aquele Yonk é muito esperto. Ou desesperado. Pensei nas bolas de cabelo. Cara, isso é muito igual a um anime. Agora aquele gato pegou o seu megawatt. Nós temos que pegar de volta. O quê? Ah, meu Deus. Vamos lá. Usa o GPS. Hum. De acordo com o GPS, aquele gato, ele está aqui no parque. Tudo bem. Não está aqui no parque. Ele está indo para o parque. Tá legal. Então vamos atrás dele. Meu Deus do céu. Isso está muito mesmo igual a um anime, cara. Começando com toda essa confusão e tudo mais. Como é o Yonkai Watch? Minha nossa. Vamos lá. Onde que aquele gato deve estar? Se eu fosse um gato, onde eu estaria? Ali. Ah! What the fuck? Meu Deus do céu. Esse gato simplesmente não desiste. É sério que ele fugiu tanto assim já. Caramba, cara. Que... Parece exatamente como no episódio da Telltale, para falar a verdade. Que... Hum. Eu posso... Não, eu não posso alugar um barco. Que saco. Pelo menos não que eu saiba. Não que eu goste muito do anime de Yonkai Watch. Ele é legal para poder promover a série e tudo mais, mas... Eu só assisti por acaso. Foi um dos primeiros episódios. Cadê aquele gato? Aqui. Meu Deus. Ali está ele. Ei, gato. Qual é a sua... Parece que você tem que subir ali. Mate. Oh. Eu posso simplesmente pegar ele. Eu tenho altura para isso. Whisper. What the fuck? Suba na cerca. Eu posso... Meu Deus. Game of the Year, guys. Olha só para isso. Que legal. Volta aqui, gato. Volta aqui, gato. Eu não sei porque o Nate acha que... Olha as crianças ali. Não pense em nada, crianças. Eu não estou invadindo. Mãe, o que aquele garoto está fazendo ali invadindo aquela casa? Eu não estou invadindo. E... Gato. Volta aqui. Te peguei agora. Está sem saída. Ah. Não tem como ele fugir. Ai, meu Deus. Ele tem como fugir? Sim. Ai, que saco. Nós chegamos tão longe para deixar ele escapar. Vamos atrás dele. Ok. Vamos atrás dele. Whisper. Eu já ouvi uma vez. Não precisa dizer de novo. Vamos pegar esse gato. E para onde eu... Ah. Tá. Calma. Ok. Como que eu... Eu posso pular isso daqui? Eu provavelmente... Eu posso pular isso? Não. What the fuck? Eu tinha um... Louva-a-Deus ali. Criança, como que eu faço? Eu posso... Eu tenho que descer por aqui. Ah, eu tinha que descer por aqui. Droga. Eu queria poder pular. Eu ia ser muito mais estiloso. Mas fica aquele gato, cara. Eu estou passando o episódio inteiro atrás de um gato espiritado. Aliás, de um relógio para ser mais preciso, né? Meu Deus. Qual o meu problema? Eu poderia simplesmente chamar o de Bunny ali. Ele conversava na língua de gatos para aquele gato estúpido. E... Ah. Ah, meu Deus. Rápido. Ah, eu não tinha que ficar cansado. Essa pior coisa que podia ter acontecido. Se eu tivesse uma bicicleta aqui, pelo menos... Hungrape, você viu? Aquele gato foi... Aqui. Agora você não tem que sair. Ele vai para o beco. What the fuck? Ele tá indo para o beco. Não. Não. Dá licença. Dá licença. Uma caixa. Ok. Eu posso parar para pegar essa caixa. Não tem problema nisso. Tem menino. Ótimo. E agora corre. Ah, meu Deus do céu. Não. Não, 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 não. Ok. Ué. What the fuck? Eu nem vi o Yokai. Dumb Cap. Droga. Eu não queria ter que lutar contra vocês, caras. Eu só queria encontrar aquele maldito gato que tava bem ali na frente. Eu não consegui porque eu achei que vocês eram... Aliás, eu não vi vocês. Que saco, viu? E aqui tem um novo minigame. Que... Ah, aparentemente só tem que deixar o... Com uma mão é difícil fazer isso, viu? Ah. Ok. Consegui. Eu acho. É, consegui. Vamos a Fear. Dá nele. De banha não foi muito útil. Você poderia ter feito isso muito mais rápido. Sem carregar o seu sol, gente. Mas tudo bem. Cara, essa música de Call of Duty ficou muito legal. Fala sério. Remix. E aí, gato. Tudo bem com você? Agora você não tem mais escapatória. É sério. A não ser que você... Nós finalmente te encurralamos. And yeah. Pera aqui. Ah, tá. Eu acho que pode deixar isso comigo aqui agora, Nate. Você não tem pra onde escapar, seu gato bandido. Agora, cadê meu Megawatt? Esse gato tá maluco. Ele miou pra mim. Ele... Eu não acredito que gatos miam. Oh. Vocês não desistem, não é mesmo? Não há mais pra onde você fugir. Yoink. É. Agora, seja o bom Yokai e nos dê um Megawatt de volta. Não sem uma briga. Você poderia ter feito isso desde o início. Sabia? Seria bem mais fácil a gente ter brigado desde o início. Mas tudo bem. Agora, que nós podemos finalmente brincar com o Purify. As coisas vão ficar mais interessantes aqui. Tava muito ansioso pra poder dar a Purify nos meus Yoinkai. Eu adoro essa parte da batalha. Ele já deu o espírito no Telltale, que não é muito bom. Mas o Butchinen vai fazer uma boa parte do serviço aqui com o Flurry of Fury. Eu espero que isso dê bastante dano. Por favor, dê um dano suficiente. Nossa Senhora, deu um dano absurdo nele já. Vou trocar para o Bruce Hero. Eu adoro o Bruce Hero, cara. O design dele é bem legal. Bruce Hero, mostra pra ele como é que se faz. Enquanto eu dou o Purify, na verdade, na Telltale. Ah, como eu amo dar o Purify? É muito legal o minigame do Purify. E a ideia de poder ter que ficar dando enable nos seus Yoakais e tudo mais. Mas enfim, derrotamos o Yoink. Facilmente. Tata. Eu já disse que eu adoro essa música. Eu adoro essa música. Pronto, finalmente. Acabou o Yoink. É hora de devolver o Megawatt. On the shit? Meu Deus, o Ultra é muito alfa, cara. Ei, ahn. Seus, seus vândalos. Eu só queria pegar ele rapidinho. Certo. Mas você fugiu com ele sem pedir emprestado. Você não pode pegar as coisas e não devolver elas. Isso não é legal. E não pode nos chamar de vândalos também. A gente não fez nada. Vocês são um saco mesmo. Eu já estava cansado desse relógio mesmo. Eu tô fora. É nem pra ser nosso amigo, é sério. Hein? Eu acho que é caso encerrado. Ali é minha chocobarinha. Onde é que era minha chocobarra? Que isso, Whisper? Ei, Whisper. Me dá esse relógio. Eu quero brincar com ele. Eu acho que não. Você faria um arranhado nele com as suas patas. Não. Eu não vou. Eu vou tomar cuidado. De banho e pare. Minha nossa. Ah! Meu Deus do céu, chamada, não! Ei! Não! Eu não acredito. De banho e pare. Não! Ai, meu Deus. É sério. Por que vocês estavam fazendo isso? E agora o gato vai atacar o Erie. É sério. O gato tá muito bravo. Não! Ei! Não chegue mais perto. Eu vou te deixar sozinho, eu juro. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Foi mal, Neite. Eu tenho que fugir daqui. Eu vou deixar o resto com você. Ai, cara. De banho, por que você fez? O Whisper nem ligou. Agora é nossa chance. Nós temos que descer lá pra poder pegar aquele megawatt. Ai, que saco. É sério. Isso é muito igual a um anime. Sempre um problema atrás do outro. Ah, mas tudo bem. Eu tô gostando muito disso, cara. Essa tá sendo de longe a minha missão preferida de Yokai Watch. Pra ser bem sincero. Eu espero que continue assim. Cara, e eu posso equipar alguns equipamentos agora, né? Vamos lá. Um bracelete que dá mais força e tira um pouco de defesa. Muito legal pra ele. E, ah... É. Tá bom, né? Coisas super divertidas para se fazer em vídeo. Como não equipar equipamentos em seus yokais durante o vídeo? Não façam isso, senão é nem um pouco divertido para se fazer em vídeo. Bom, vamos descer. E aqui... What the fuck? Minha nossa. Tem um mundo inteiro aqui embaixo. Parece que esse... Essas passagens subterrâneas se conectam a outros lugares. Mas... Por que eu tô tão suado? Você está suado, Neys? Mas é bem frio aqui embaixo. Você já está assustado por estar no esgoto, não é? Aqui é bem assustador. Ah, tanto faz, Whisper. Você tá suando também, sabia? O quê? Eu não consigo te ouvir. Tem muito suor passando nas minhas orelhas. Ah, Mega Watch, Mega Watch. Eu me pergunto onde ele está. Ah... What the fuck? Ele deve ter rolado por algum lugar por aqui. Seria melhor darmos uma olhada. Legal. Ah, tem uma descida bem ali. Mas eu me pergunto como raios... Como raios o Mega Watch andou por essa ponte? Chegou até aqui. Pera, não foi aqui? Ah, eu não consigo parar de suar. O que diabos está acontecendo aqui embaixo? É estranho, não é? Cara, está bem frio aqui, mas era assim que nós estamos suando. Deixa eu me adivinhar. Ah, um yokai está por trás disso tudo. Talvez. Vamos investigar. Cara. Por que um yokai faria a gente suar? Eu não sei mais. Oh, wait. What the fuck? Olha só pra isso. Cara, que horror. Que bicho feio, pra falar a verdade. Saca o meu Mega Watch, eu só quero ele. Eu dou fora daqui assim que você me devolver ele, se você estiver com ele. Encontrei um yokai. Legal, eu não sei o nome dele ainda. Tudo bem. E aí, mano? Qual é a sua? Lamento. Foi minha culpa. Eu sou o motivo de vocês estarem suando. Eu nunca vi algo de suando tanto assim. É como um clima tropical de verão. Whisper, que yokai é esse? Ah, esse yokai é o... Hum, uou. As minhas mãos estão tão suadas que o meu yokai pad continua rolando por aí. Deixa eu me pegar o controle. Whisper. Ok. Esse yokai é o... Suelton. Se o Suelton espiritar você, você começa a suar desesperadamente. Você pode até mesmo desmaiar de tanto ficar suado e ficar frio lá fora. Cara, vocês precisam de alguma coisa? Ah... Cara, que bizarro que é você, sério. Na verdade, nós estamos atrás de um relógio de pulso. Eles chamaram Megawatt, você viu? What the fuck? Não, mas eu... Tenho certeza que não tem nada a ver com esse relógio aqui que eu tenho, não é? Ah, é esse. Esse é o Megawatt do Eddie. Mano, ele soa demais. Sim, obrigado por devolvê-lo para nós. Isso é o que vocês querem, mas isso pertence a mim. Suelton, isso na verdade pertence ao meu amigo. Ele meio que perdeu ele. Nós tivemos aqui embaixo pra poder pegar isso por ele. Então, pode nos devolver. Sem chances. O que é achado não é roubado. E é do suéter. Mano, que cara... Meu Deus do céu. Ele só deve estar de cueca e estar suando muito. Ai, eu tenho isso, cara. Como eu acho isso nojento? Eu sinto muito nojo de suor. E o cara, ele já é enorme. Ele está suando assim. Ah, o suor dele é branco, cara. Isso parece ser leite. Que nojento. Legal. Eu acharia muito bizarro se... Suasse leite. Alguém... Na verdade, eu acho que o Nitorrinco é só um leite, não é? Ou eu só estou falando isso porque eu vim em Finans e Ferro? Eu não sei. Mas, hey. Vamos ao Fury agora do Jibuena. Deve dar um jeito nele. Não, não deu um jeito nele. Cara, ele tem bastante vida até. Tá legal. Esse auto-ataque vai dar um jeito... Não? Caramba, ok. Próximo auto-ataque de quem quer que seja do Butinian. Finalmente, deu um jeito nele. Nossa. Esse cara tampou demais. Eu quero ele na minha equipe. Pra um early game, esse Yoka é bem forte. Tipo, em termos de HP ou defesa. Hey, conseguimos. Nosso megawatt, eu acho. Desde que não tenha mais nenhum imprevisto. Sueron, olhe para esse relógio. Eu acho que você vê que é hora de você nos dar ele de volta. Eu só queria ter algo legal pra mim. Ninguém gosta de mim porque eu sou suado. Eu nunca tive amigos por causa disso. Mas tanto faz. Eu vou viver aqui embaixo pra sempre. Sozinho. E suado. Ai, cara. Tô me sentindo mal agora. Olha, não precisa ficar assim. É, cara. Se anima, Sueron. E ouça. Eu não posso deixar você ficar com o relógio, mas... Que arte de não se tornarmos amigos? Isso parece legal pra você. O quê? Sério? Seria meu amigo mesmo? Eu adoraria. Mais uma amizade concluída. Mãe? Welton. Ai, meu Deus. Ele mal cabe na tela. Eu me senti mal por ele. Por ele só. Ai, meu Deus. Isso é muito nojento. Olha só o troço suando dele. Não tô nem aí que eu fiquei com pena dele. Ele soa leite. Isso é muito bizarro. O Welton. A gente podia tirar um banho, talvez Ai, que hora Que nojento E aqui Tome seu relógio É, valeu Ele deve estar todo suado, mas é do Harry Então tanto faz Te vejo por aí, meu amigo E aí, até logo, Swelton Vamos nos apressar Devolver para o Harry Ótimo trabalho, Nate Tem alguma coisa de errado Esse Mega Watch Ele está meio grudento Ai, meu Deus, não O Swelton Estava suado Afinal Eu tinha a impressão que isso ia acontecer Olha, Harry Eu trouxe o seu relógio de novo Ai, meu Deus, cara Uau Valeu, Nate Foi uma grande aventura, não foi? Mas Tem alguma coisa que eu não consegui entender Alguma coisa que você não conseguiu entender Aquele corvo roubou o meu relógio Porque Corvos roubam coisas brilhantes e tudo mais E o relógio não Caiu no rio Porque ele Estava flutuando, eu acho Isso tudo Eu não entendi Mas Por que aquele gato foi atrás dele? E como que ele flutuou no meio do ar? Ai, meu Deus do céu Digo Não é algo que você tem que manter segredo Mas A atração de gatos e coisas flutuando, certo? Ahm Isso provavelmente foi o trabalho de um yokai Pera, ele falou assim Então Em aberto pra ele Ah, não é como se ele fosse acreditar Não é mesmo? O que? Um yokai? Sem chance Yokai são só mera lendas É Mas Eu acho que Yokais nasceram do folclore De contas de fada, então Ahm Ai, meu Deus do céu Se o Eric conseguir ver eles também Seria bem mais fácil de explicar Whisper? Impossível Apenas o que tem o Yokai Watch Consegue ver Yokais Não Megawatts Por mais caro que eles sejam What the fuck? Mesmo se eu tentar convencer ele A ver a minha beleza Ele não conseguiria What the fuck? A cara do Whisper Ah Ah, não Não Eddie? Ai, meu Deus Ahm Não, corvos Whisper? What the fuck? Certo Ahm Sem Nenhum corvo resiste a tanto brilho Ahm Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, cara? What? Hahaha Hahaha Hehehe Hehehe